É agora, hein? É agora! Poxa, não pare nada! Não pare, não pare. Tá filmado? Tá tirado, né? Te leva, vamos lá, desculpa! Tô com as duas! Aê! Te lembriu, te lembriu aí. Tô filmando? O que até que tem? Mas eu não sabia devagar, não tinha carregado. O que você acha que é? Todo mundo que você acha? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.